Durante uma operação policial que recuperou nove veículos roubados e prendeu quatro pessoas em Maringá, o fato que chamou a atenção foi a prisão de Tiago José Guerreiro, 25 anos, com este Chevrolet Cobalt, tomado em assalto no dia 4 de maio em Paixandu, que acabou se envolvendo num acidente com morte no dia 7 de junho no Jardim Madri, onde o jovem Alessandro Silva Guimarães, 16 anos, foi a vítima. No dia, o veículo foi consultado e liberado pela polícia. O doutor Leandro Roque Munim tem mais detalhes. Esse carro foi roubado em Paixandu, ele teve a placa e o chassi adulterados, e aí foi feito um documento e colocado uma placa de São Paulo. Eles passaram a circular com esse veículo aí, ele se envolveu num acidente aqui em Maringá, inclusive com morte, mas já estava com o documento adulterado e a placa adulterada. Naquele momento, o policial militar talvez não conseguiu constatar, é necessário um trabalho técnico aí, policiais que conheçam, não conseguiu naquele momento identificar que esse carro era produto de crime, e a gente agora com investigações conseguimos recuperar o carro e constatar que ele era um veículo roubado. O rapaz preso aí de 25 anos, ele alegou que comprou esse veículo na pedra aqui em Maringá. Mas isso não procede, né? A gente, pelas investigações, a gente sabe que eles são os autores dos roubos e estão remarcando esses veículos aí. A versão dele, todo marginal que é detido aí, ele vai tentar se esquivar da responsabilização criminal. Mas pelas investigações, ele é o autor do roubo e tinha conhecimento que o carro era produto de crime. O bom aí é que autores de roubo, receptadores caíram e a polícia continua esse trabalho firme contra esse tipo de crime na cidade. É uma grande quadrilha aí, tirada de circulação, nove veículos recuperados, né? Então, assim, com isso a gente, pelo menos os roubos de veículos, a gente espera que cessem por um bom período aí. Então, excelente trabalho da sessão de furtos de veículos, exaltar o trabalho deles aí, nove veículos recuperados, né? Tem que ser parabenizados aí. E o trabalho árduo aí, dias e noites trabalhando, então, aí um bom resultado. E a gente vai continuar com esse trabalho. E a gente vai continuar com esse trabalho.